Música O objetivo do lançamento do Centro de Informação no Idanê onde ele estabelece no espaço para o membro Cira e inclui a Organização Civil Roto-Nube e Timor-Leste. Há uma observação para a atividade e campanha na eleição parlamentar em Rua Ruanulo Recintolo. O Fórum ONG Timor-Leste é a cara que estabelece o Centro de Informação na eleição parlamentar em Rua Ruanulo Recintolo. O Centro de Informação no Idanê em Rua Ruanulo Recintolo. O Fórum ONG Timor-Leste é a possibilidade de ter acesso à atividade e campanha na eleição de Rua Ruanulo Recintolo. A atividade de participação, a atividade de estudantes, a atividade de votação, a atividade de votação, infelizmente a lei foi votada, então a fila foi votada em 2017. O Fórum ONG Timor-Leste é o Centro de Informação do Idanê. mas não tem o papel. Quando a CIDA tem o papel, então está a CIDA. A CIDA registra. Além de não ser o famoso comitamento ainda, a CIDA continua o apoio para o parceiro CIDA, a Nessã Fontilde, e a CIDA-Diak. O que foi influência para o público, não é que ele queria condição para a Marrota e a nação, não é que ele retém direito a Nessã. A CIDA é o apoio para o parceiro CIDA, as cidadãos, os membros dos membros. Para fazer a CIDA, a CIDA é a CIDA, às as cidades do Charlie. Agora, quando o contexto está agora, nós vamos assembly com a CIDA. Estássemos agora, nós vamos graphic momentário ou há KIDA? Nós vamos representando a CIDA com deficiência, eighthartão exovulnerável, Obrigado. Obrigado.